Fala meus queridos, muito bom dia pra vocês, estamos aqui pra mais um dia, a gente batalha mais um dia a gente, esse cenário tá foda, 5 da manhã gente, domingão, domingo de Páscoa eu tive que acordar cedo assim porque eu vou fazer o cardio, as coisas, a noite, eu tenho que treinar bem cedo porque hoje é domingo de Páscoa, o seu Zé aí, pra não passar com essas datas especiais pra ele, e também a mamô gosta bastante, a mamô pode fazer, já tô enfeitadinho, coitado, tá dormindo aqui esse velho celular, então pessoal, mais eu vou falar um pouquinho pra vocês, agora a gente já montei aquela sequência de vídeos diários ali, mostrando todos os detalhes da última semana, falando pra vocês, caro up, depressão, inflação, tudo que for acontecendo vocês vão acompanhando aqui, então hoje é o primeiro dia de depressão, começar a baixar os toques de glicogênio, preparando o corpo pro carbo up, né, então são aqueles dias de deserto mesmo, perfeito pro contexto, né, pra data, então a primeira refeição, 285 gramas de carne, 60 gramas de aveia, só, só isso aí, só isso aí, também eu vou cozinhar ainda, provavelmente eu boto uma canelinha aqui, mas é só isso, eu não calculei as calorias ainda, ele mandou nessa madrugada o projeto novo, fazer um mingauzinho, é, vou cozinhar a aveia e jogar uma canelinha, fica bom, e... bom, é isso, ele mandou o projeto agorinha, então ainda nem olhei com muitos detalhes em tudo, mas a próxima refeição eu vou voltar aqui e vou mostrar que vai ser a refeição pré-treino, então a ideia é hoje eu treinar às nove da manhã, a gente vai tentar captar alguma coisa dos treinos lá também, né amor, é, domingo eu treino alto, onde cê tá, de câmera meio, e hoje é o último lag day da preparação, então, perfeito, do jeito que tem que ser, e... então acompanha aí, que a gente vai trazer o máximo de detalhes pra vocês, pra vocês... estamos de volta, refeição número 2, essa vai ser a refeição pré-treino, é, bom, falar um pouquinho sobre a dieta, né, que fora ali um pouquinho mais, então, eu já tenho carbo somente na primeira refeição ali, vocês viram, 60 gramas de aveia, e agora eu tenho duas refeições com arroz, pra ir pós-treino, e depois eu não tenho mais carbo, então as três últimas, é só proteína e legumes, realmente, o desertinho chegou, e... muita gente me perguntou, quando eu comentei que tô comendo o arroz jasmine, onde eu achava, qual que eu tô usando, tô usando esse daqui da Tio João, inclusive patrocina nós, aí, Tio João, que esse daqui tá, tá salgado, é, a gente acha, você tem achado um pão de açúcar aqui em São Paulo? No Sonda, amor. No Sonda? Mas o pão de açúcar também tinha, só que... É, foi difícil de achar lá, achei uma vez só. Tá, mas eu vi na internet, tem bastante lugares também que você encontra, então, eu não achei mercado físico, dá pra achar mercado livre, nos outros lugares da internet. Tipo, um... negocinho nesse aqui tem um quilo, né, ele vem separado em 500 gramas, dois pacotinhos embalados a vácuo, a média aí de uns 20 reais, mais ou menos, o quilo. É, eu paguei 17, mas tem que cuidar, que na internet tem até por 40. É, aí, às vezes, outra marca, mas o Tijão é nessa média de valor, tem uma outra que é um pouco mais cara. Então, o nariz trancado pra variar, né, essa oscilação de clima aí, renite, desidicepto, então fica tudo pior ainda. Então, se eu tiver cafungando ou ofegante aí, vocês já sabem o porquê. Bom, o arroz é 150 gramas feito cru, Então, eu faço aqui a quantidade total, né, que eu vou utilizar. Pras duas, né? Pras duas, isso. Eu, no caso, na hora de comer, eu só pego aqui. Metade. Isso. É o mais fácil que fazer em toda a refeição. E... É só de água por hoje. Ao mesmo tempo que tá sempre bem fresquinho. Faz o carbo. E... O peso que dá é, geralmente, em vezes três, né? Quantidade de cru. Então, 100 gramas cru, 300 gramas feito. Nessa média. Pode variar um pouco pra mais ou pra menos, dependendo da quantidade de água que você vai pôr, né? Aí, de proteína, a gente vai usar a segunda refeição. Tilápia. A gente já deixou pronto ontem. Duzentos e oitenta e cinco gramas. Acordaram aí, mano? Esse pacote de um... Oitocentos gramas da Swift dá pra umas duas, quase, né, mano? É. Dá pra umas duas refeições. Vai, geralmente, dois... Dois pacotes daqueles por dia. Isso. E cinquenta graminhas de legumes. Só pra dar um... Só pra dar um... Um brilho. Legumes verdes. Legumes verdes. Também já tá... Feitinho. Aí, ó. Acho que aí tem abobrinha e brócolis. Eu gosto mais só de abobrinha. Mas a gente come o que precisa. Muito legumes e dá muito gases, né? Já dando meio podre. Então, é bom na Páscoa dar uma... Uma aliviada pra família aí. Então, é isso. Falta o salzinho, né? Tô usando o sal rosa agora. Esse aqui. Um ponto grama. Toda a refeição. Então, eu peço e coloco na hora de comer ali que fica saboroso, né? Então, todos os preparos a gente faz sem sal. Uma grama? Uma ponto quatro. Ah, tá. Se for um ponto grama. Um ponto quatro gramas. E... Acho que é mais ou menos isso. Questão de parte hormonal se manteve. Questão de termos se manteve. Só mesmo o cardio, né? Que é pela manhã. Então, vou jogar pra noite. Justamente pelo horário do treino, né? Estou indo muito cedo hoje. Então, não compensaria fazer o cardio e fazer esse último lag day na sequência, né? Então, a gente vai priorizar o treino. E depois, mais uma hora do dia, eu mato esse cardio aí. E os termos e os hormônios tem nos últimos vídeos, né? É, eu comentei alguns vídeos atrás. Aí, manteve. Que eu tô usando. Manteve tudo como estava. E a ingestão de água aumentou um pouquinho também. Ficou em torno agora de 7.5 litros. Cortamos os molhos. Caldinhas, né? Um adoçante. O mínimo possível é somente estévia. Então, o mais limpo possível de tudo. O plano é relativamente simples, né? Não foge do padrão de sempre. Mais a manipulação das quantidades. O corpo, realmente, fique preparado pra quando a gente aumentar o carboidrato, né? Lá, ele vá com mais facilidade pras células, né? Então, esse é o processo. Você hiperidrata. Você esvazia os estoques de glicogênio. Pra quando vem o carb up, o carbo ser melhor aproveitado, ser um melhor direcionado. E aí que acontece aquela mágica ali que vocês conhecem. Mas a gente vai trazendo mais detalhes no decorrer da semana. Pra vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona. Ah, e o que mudou também é que antes do meu intratreino tinha carbo, né? 25 gramas de carboidrato, creatina, aminoácido. E acho que tinha glutamina também. E então agora só tá o aminoácido. E o sal. E o sal, sim. E o sal. Então, já dá um pouquinho menos de carbo ainda. Aí depois eu vou calcular certinho as calorias e vou estar passando pra vocês também. Então é isso. A gente se vê na academia daqui a pouco. Hum? E aí? Galera, vocês já ouviram aquela frase? Que o inimigo mora ao lado? Então, vamos explicar pra vocês o sentido dessa frase. Ó, que tá aqui no lado, que chegou agora. Hoje era o cheio de ontem, né? Chegou ontem, né? Chegou ontem, pelo conselho. Na verdade, a gente não achou que chegaria tão rápido, né? Mas... Nossa! Nossa! Chocolate branco que a gente gosta. Chocolate branco, hein? Você que escolheu. E eu te comprei esse presente. Então... Vou ouvir que passa isso aqui, não é? Pós-campanato. Pós-campanato. A gente pode mostrar, né? Que você vai comer. Eu vou mostrar. É? Várias coisas, várias coisas. Que delícia. Isso aí. Mas vocês vão comer uns chocolatinhos, né? Fácil, né? É. Bom, né? Almocinho de fácil. Isso é bom. Eu passo em branco sem comer, mas eu desfruto dos momentos com vocês. Mas é por um objetivo, né? Um objetivo maior. Eu nem ia fazer, na verdade, você. Mas tem gente que fica bitolando aí. Não perca esses momentos com a sua família, né? Você não sabe até quando vai estar todos os membros da sua família aí no domínio de pasta com vocês. Então é isto. Agora vamos treinar. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso A perna não vai crescer agora O que tinha que fazer Já foi feito Então é realmente Esvaziar o estado de glucogênio Muscular Porque você usa O glucogênio estocado no músculo E hepaticamente No fígado e no músculo O corpo Ele depleta Com maior eficiência O músculo que você está treinando Então se você treinar a perna Você vai depletar Dá a perna Não vai treinar a perna E depletar o braço Então Mais ou menos assim O William está falando Aquele tabu Mas está falando até De fisiologia agora Não está tão tabu assim não Mas é que na verdade Também O trabalho que a gente Vem fazendo aí Durante Praticamente dois anos Do outro off Da competição A gente conseguiu Trabalhar bem Os treinos de perna Conseguiu evoluir bem O William já não está Sentindo tanto Nem joelho Nem quadril A gente conseguiu Adaptar bem os treinos E cada treino Está evoluindo bastante Então Vocês vão ver realmente No outro vídeo Eu já tinha falado isso Mas vocês vão ver O William muito diferente Dessa vez Tanto Tudo que precisa melhorar As postas As pernas principalmente Vão ver uma grande evolução Nesse campeonato aí Porque No último campeonato Em Reno Como a finalização Algumas coisas Não deram tão certo A gente ainda não conseguiu Mostrar Todos os frutos Desse trabalho Porque você só consegue Mostrar realmente No palco A gente Tem uma ideia A gente consegue visualizar O que melhorou E tudo Mas A gente só vê E consegue mostrar Realmente no palco Não tem jeito Então Tenho certeza que dessa vez A gente vai conseguir Mostrar tudo isso Para vocês E vocês vão ficar Contente Muito satisfeito Com essa nova versão aí Porque a gente já está A gente está bem contente A gente está Fazendo suspensa E todo esse tempo Mas Essa semana A gente vai dar Mais umas E não é nem marketing Porque Eu então Nem falar Dessas coisas Mas não é Realmente O que a gente está Vendo no dia a dia A gente vai deixando 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 Segurou até agora Agora se vai mais um pouco Então Acabou que a gente não Não mostrou Muita coisa ainda Mas a gente deve mostrar Um pouquinho mais Para vocês Vamos lá Que já descansamos demais Bora E aí gente Aproveitar que o William Está ali treinando Vocês viram a novidade Nessa semana Nós dois agora Fazemos parte da FTW Então A gente queria pedir Para vocês Entrarem lá no canal deles Se inscreverem também Deixar um comentário No nosso vídeo Está um vídeo bem legal Lá de anúncio E é isso A gente vai mostrar Para vocês Essa semana Os produtos E tudo mais E também E também Já convidar vocês Para o Arnold Eu e o William Vamos estar lá No stand da FTW Então Aproveitem Domingo E sábado Ele compete E domingo A gente vai estar lá No stand Comenta aqui Quem que vai estar lá Gente Aproveitar e dar um spoiler Aqui para vocês Que eu nunca vi o William Com esse físico Nem perto A condição dele Já passou de Portugal Na minha opinião Então assim Vocês aguardem O trabalho duro Que ele fez até aqui Vai valer muito a pena É um outro físico Que está muito diferente Então Fiquem ligados Que está surreal O tanto que ele está trabalhando Se dedicando Ele está muito cansado Muito já Debilitado também Está bem quietinho Mas faz parte Né Esse é o correto Se estivesse fácil Feliz demais Estaria errado Alguma coisa Estaria errada Mas é isso Aguardem a melhor versão Com certeza Do William Nesse palco Sim . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de movimento que ela faz. Então uma das vantagens de treinar na IronBerry aqui é que você tem uma infinidade de variações e adaptações que você tem de maquinário para adequar o seu treino da melhor forma possível, sem prejudicar o desempenho. Precambi.com 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então pessoal, mais um treino finalizado, mais uma batalha vencida. A gente não venceu a guerra ainda, mas cada dia é uma nova batalha. Eu queria agradecer ao Rô aqui, disponibilizou na Páscoa, hoje é domingão de Páscoa, quase meio dia, era pra ele estar almoçando com a esposa dele, com a Mir, deve estar fodido da cara comigo, mas me desculpa, né? Mas é por um bom motivo, sei que você vai entender também, né? Senão também não estaria aqui. Bom, é isso. Espero que vocês curtam um pouquinho do treino aí, a gente tentou captar o máximo, o moço se esforçou e até se deitou no chão, né? É, Rô, subiu, fizemos, montamos um andame aí também, subiu. É, pra vocês verem uma imagem que parece de drone, né? Não é um drone não, é? É a Laura mesmo trepando nas máquinas pra pegar o melhor amigo pra vocês. Então, espero que vocês curtam aí o treino, e daqui a pouquinho a gente volta fazendo mais detalhes desse dia pra vocês. Vamos juntos. Caramba. O que é esse aqui? O que é esse banquete aí? Banquete aí. Pra mim? Não. Não? Não, seu talinho, a tilápia e o legumes. Olha só, tem um coelhinho aqui, um óleozinho então. Não. O que que é? O meu tá ali? Tilápia e legumes verdes, ó. Tá uma delícia. Então explica aí, o que que tem pra galera, já que não tem nada pra mim. É, filézinho, meu. Na verdade, eu perguntei pra nossa filha e pro meu pai o que eles estavam com vontade de comer, né? Principalmente pro meu pai, que tá na dieta restrita. Aí, tadinho, ele falou que tava com vontade de comer frango empanado. Porque ele vê a Bia comendo. É, quando você tá com restritação, as coisas mais simples, né? É tipo você, né amor? É, a gente vai mostrar depois aí. Vamos fazer um vídeo de tudo que eu fiquei com vontade de comer durante a preparação. Normalmente as mesmas coisas, né amor? Vai dar um vídeo de umas três horas. Que tô! E aí eu fiz o frango empanado pra ele. Aí minha filha, essas crianças, não sei né, de onde que sai isso. Mas tava com vontade de filé mignon, molhadeira. Nossa! E um risoto ainda de queijo. O gosto da bichinha. E purêzinho de batata, saladinha aqui. Salada pro seu Zé. Ninguém vai comer. Só pra enfeitar. Acho que hoje é só pra enfeitar. E aí as coisinhas, né? Ah, eu gosto de fazer um... Tá, mas o meu ovo tá aqui e ninguém vai encostar no meu ovo de Páscoa, cara. Infelizmente. Ainda bem, né amor? Só botou só pra decorar aqui, né? Uhum. Ah, tá. É, pra fazer uma foto bonita, entendeu? Entendi. Mas é isso, eu não ia fazer nada. A gente sempre faz. Toda comemoração eu gosto de fazer. Pelo menos um almoço, dar uma decoradinha. Mas dessa vez a gente nem pensou, nem lembrou. Mas... Não foi na preparação pro Lutão Corrido que... Tanta coisa no automático. E a Páscoa. Daí ele falou assim, mas... Vai depois zoar? Eu falei, não. É, antes. E... E aí você falou, né amor? Faz aí pro seu pai. É, tipo assim... Não precisa passar em branco só porque eu tô em finalização. É que a hora ela fica muito triste que eu não posso comer junto e tal. Tá, tá. Mas faz parte do processo, tô acostumado. Que eu me lembro... É, no começo da minha carreira os campeonatos brasileiros, os estaduais, eles eram sempre em... Depois da segunda semana de julho. Então eu fiquei tipo assim, boa sete, seis anos sem nunca nem fazer nada no meu aniversário. Então tipo assim, Páscoa, coisa aí é suave isso. E é engraçado que a gente sempre fala, não, mas quando, depois do campeonato, eu vou fazer tudo que você tiver vontade. Mas aí passa, parece um pouco a maioria das vontades, né amor? Ah, comi um dia já aguenta mais. Nunca come tudo que pensou que ia comer depois. E você vai comer o que daí? O franguinho ou o minhão? Ah, o minhãozinho, né? O franguinho ou o meu pai. É... O frango a semana inteira. E o que mais que você já vai comer? Porque eu vi que você falou que tinha. Ah, sorvete. O sorveteinho. Ele tá pedindo sorvete faz tempo. Até você fez, né amor? A gente tá falando baixo porque... Igual criança. Se ele souber, ele vai querer comer antes do almoço. Igual criança, ele vai ficar com vontade. O doce, sai depois do almoço. E aí ele fica com vontade mesmo. Aí ele fica assim, amor. É que ele chama a Laura Diana, né? Que é a Ana Laura. Bora. Já dá pra comer? Será que não dá pra provar um pouquinho antes? Que dó. Aí, complicado, né? A gente já diz tanto não. Ele já perguntou duas vezes o que tinha nas caixas do ovo de páscoa. Nossa. Aí é pra depois do campeonato. Ele já ganhou o dele. Comprei um ovinho pequeno, porque dele fica briscandinho, né? Como ele não tá mais diabético, mas a gordura, né amor? Não, é só tudo que é demais sobrecarrega, né? Tem que manter o controle sobre tudo. Mas o médico falou que dá pra, né? Ter umas flexibilizações em alguns momentos assim. Que o quadro dele tá bem melhor, né? Então, mas é só... Acho que é a primeira vez que ele tá comendo chocolate, né? É, nesse ovinho. Na verdade, no consultório, o médico tem um bombonzinho assim gostoso lá. Aí, duas vezes que ele foi, o médico dá pra ele e já vai esperando o bombom. Então tá, então eu vou deixar vocês... Comerem. Almoçarem, né? E eu também vou comer meu peixe com legumes. Daqui a pouco você volta, né? Daqui a pouco eu volto pra encerrar o vídeo. Bom, galera. Vou me despedindo aqui de vocês. Mas antes, a Dora comentou um pouquinho aqui. A gente tá de casa nova. Teve muitas mudanças aí que aconteceram nos últimos dias. Então, pra você que tava tristinho, que vai encontrar a gente na feira, fique tranquilo. A gente se vê na estande da FTW. Na sexta e no sábado eu vou estar competindo mais um domingo. Eu espero todos vocês lá. Tá muito feliz, muito empolgado com essa oportunidade, com essa nova etapa que está se iniciando. Ah, formação importante. Se eu não me engano, no sábado, tá tendo uma seletiva de atletas, né? A gente tá tentando montar um time de base. Então, compareçam lá no estande da FTW. Procure o Itinho, procure o pessoal lá. Se você é atleta, essa oportunidade é talvez conseguir um patrocínio, ter um apoio aí. Você que sempre sonhou, sempre buscou. Então, a FTW pode se tornar exclusivo. Então, passem lá, procure o pessoal. E vão aproveitar, né? Não é sempre. E também, galera, queria convidando encarecidamente vocês aí. Saiu um vídeo meu e da Laura de anúncio lá no canal da FTW. Se você não é inscrito, se inscrevam, fortaleçam, deixam um comentário lá nesse vídeo nosso de receptividade, né? Nesse nosso vídeo de entrada. A gente vai estar gerando mais conteúdo lá essa semana também. Então, acompanhem aí nos dois canais, tanto aqui quanto lá. A gente vai trazer muito conteúdo pra vocês. vou mostrar o máximo possível dessa finalização. Eu espero que todos vocês tenham tido... Opa! Espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, um ótimo domingo. E nunca se esqueçam do verdadeiro, em sentido real, da Páscoa. Não é chocolatinho, não. É ressurreição de Cristo. Então, fiquem todos com Deus. E até mais. Tchau, tchau.